Alô caminhoneiro, você quer ganhar um caminhão Volkswagen zerinho? Se a resposta for sim, participe da sexta e última etapa da 24ª gincana do caminhoneiro, que será realizada no posto Paravip, na BR-316, km 8, em Ananindeua. Mostre que você tem habilidade e domínio do caminhão e é bom de braço na prova de slalom. O prêmio do vencedor é um caminhão Volkswagen Constellation 19-330, 0 km, participe! A inscrição é gratuita e ainda, palestras e treinamentos, brindes e muito mais, de 22 a 24 de novembro, no posto Paravip, em Ananindeua. Dia 25 será a grande final. Qual o caminhoneiro que vai levar para casa este caminhão? Traga a família para prestigiar. Tem show com a dupla William César e Cristiano.